A poeta Cora Coralina, pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bredas, nasceu na cidade de Goiás em 20 de agosto de 1889. Você começa a juntar uma doceira com a exímia cozinheira, uma poetisa brilhante, uma mulher, você tá entendendo, que trabalhou no cabo da enxada, ela é uma fonte de inspiração, né? Cora, foi a mulher que projetou Goiás para o mundo. Em qualquer lugar que você chega hoje, que as pessoas te perguntam de onde você é, eu sou de Goiás. De Goiás? Do estado de Goiás? Sou de Goiás velho. A terra de Cora Coralina? É, a terra de Cora Coralina. Foi ao ter sua poesia conhecida por Carlos Drummond de Andrade, que Ana, já conhecida como Cora Coralina, passou a ser admirada por todo o Brasil. Minha querida amiga Cora Coralina, seu vintém de cobre é para mim moeda de ouro e de um ouro que não sofre as oscilações do mercado. É poesia das mais diretas e comunicativas que já tenho lido e amado. Outros escritores conheceram e referenciaram sua obra. Seu primeiro livro, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, foi publicado pela editora José Olímpio em 1965, quando a poetisa tinha mais de 75 anos. Reúne os poemas que consagraram o estilo da autora e a transformaram em uma das maiores poetisas da língua portuguesa do século XX. Olha, esse daqui foi o primeiro livro. Ela foi lá em casa com ele. Esse daqui está a Elza e Miguel. Para vocês, bons e distantes amigos, vai este livro, que é o meu livro tão demorado. Dona Coras. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida. Cora Coralina. E ela então teve o quê? Dois anos só de escola primária. Porque naquele tempo não havia necessidade de muito estudo. As jovens eram criadas para aprender todas as coisas de casa, casar, ter filhos, cuidar do senhor, do seu marido, como era designado. Mas aquela curiosidade de conhecer as coisas, de ler e absorvia. Ela absorvia tudo que ela lia, ela guardava, ela aplicava. Aquilo era sempre um estímulo, 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 sempre a mais. Para ela ter conhecimento, para ela poder tocar a vida dela com mais sabedoria. Ela dizia, a escola nos dá o saber, a vida nos dá sabedoria. Casou-se com o advogado Cantídio Tolentino de Figueiredo Bretas. Teve seis filhos, dos quais quatro sobreviveram, e uma enteada, 15 netos e 30 bisnetos. Iniciou sua carreira literária aos 14 anos e logo publicou seus escritos em jornais locais e nacionais. Em 1910, com apenas 20 anos de idade, era considerada a maior escritora de Goiás. Saiu de Goiás em 25 de novembro de 1911, indo morar no estado de São Paulo. Jabuticabau, São Paulo capital, Penápolis e Andradina. Como comerciante em Jabuticabau, mexeu com rosas, venda de flores. Uma pessoa que é tão do universo feminino, particular, ela buscou na delicadeza das flores o contato com as pessoas. Por ela ser tão importante, ela ter morado, ela ter convivido com o povo andradinense, foi deixada uma casa em homenagem a ela, com o nome de Cora Coralina. Deixou muitos amigos aqui em Penápolis, fez muitas amizades. Eu acho que foi uma cidade que, Cora levou dentro dela um pouco de Penápolis também, assim como deixou muito dela aqui. Viveu fora de Goiás durante 45 anos. Voltou para Goiás em 1956, indo morar na Casa Velha da Ponte. Iniciou nova atividade, a de doceira, que vai desenvolver por mais de 20 anos. Eu voltei para matar saudades e rever velhos amigos, sozinha. Foi chamado das minhas raízes, o lado paterno, o lado nordestino. Então eu tenho a força do Nordeste dentro de mim e como tenho a força da mulher goiana. Então isso ela falava com muito orgulho, das raízes dela. Com a sua volta em 1956, ela começou aqui um trabalho que eu julgo muito interessante, que foi restaurar um pouco da questão da transferência da capital. Voltar a mostrar o nome da cidade, a importância da cidade, no cenário estadual e depois no cenário nacional. Ao mesmo tempo que ela faz isso, ela começa, a meu ver, uma outra atividade, que é fazer doces e abrir aqui as portas da casa dela para o turismo, para os visitantes. Então era a doceira e ao mesmo tempo a poeta. E lá pelos anos 40 ela se tornou irmã franciscana e fez uma opção pelos pobres. Então a simpatia pelos excluídos, a simpatia pelas coisas mais simples da vida, o amor à natureza. Ela deixou uma frase que eu acho muito marcante. No fim da vida ela dizia assim, estou no fim da vida, nada tenho e nada me falta. A casa era tão velha que estava escorada, tinha o telhado escorado com paus voliços, muitos paus voliços, para não descer o telhado e madeiramento todo em cima dela. Eu fico até emocionada de falar uma coisa dessa. Passei pelos vão dos paus, botaram a cadeira na cabeceira dela, eu ali me sentei e conversei com ela entre os varões de paus, segurando o telhado para não cair. Em 1983, Cora recebeu da Universidade Federal de Goiás o título de doutor honoris causa. Em 1984, foi escolhida a intelectual do ano pela União Brasileira de Escritores e pelo jornal Folha de São Paulo, recebendo o troféu Juca Pato. Dizendo na minha velha cidade de Goiás, coberta de cabelos brancos, uma mulher que veio do século passado, no meio, em desenvolvimento, como querem dizer que é o nosso, para não dizer subdesenvolvido. O velho é marginalizado, os cabelos brancos, muito suspeitos de que posso ainda dar alguma coisa. De modo que não houve facilidade para publicar o meu livro. E mesmo na minha cidade, muitos, antes de atentarem para o conteúdo do meu livro, afetaram para a grande idade de quem escreveu. Faleceu em 10 de abril de 1985, aos 95 anos. Morta, serei árvore, serei tronco, serei tronde. E minhas raízes, enlaçadas às pedras do meu berço, são as cordas quebradas de uma lira. Enfeitei de folhas verdes a pedra do meu túmulo, no simbolismo de vida vegetal. O Museu Casa de Cora Coralina foi inaugurado em 20 de agosto de 1989, data do centenário do nascimento de Cora. Mantido pela Associação Casa de Cora Coralina, tem a finalidade de projetar, executar, colaborar e incentivar atividades culturais, artísticas, educacionais e filantrópicas, visando, sobretudo, a valorização da identidade sociocultural do povo goiano, bem como preservar a memória e divulgar a obra de Cora Coralina. O acervo documental da Casa de Cora Coralina reúne o maior e a mais completa coleção de documentos referentes à trajetória da poetisa goiana e foi todo preservado de acordo com as normas internacionais de arquivologia, tornando-se referência para os demais acervos do Brasil. Cada cômodo, cada parte da casa, o seu jardim tão bonito, a biquinha com a água correndo, a água que vem lá de trás da igreja do Rosário em encanamento de pedra, tudo isso nos traz Cora Coralina em cada detalhe. É como se nós estivéssemos lendo poesia, vendo as janelas dessa casa, os seus móveis, as roupas de Cora, os seus objetos tão ligados a esse universo que ela soube traduzir em versos, em poemas inesquecíveis. O Museu Casa de Cora Coralina é muito bem montado. Ele nos devolve Cora Coralina por inteiro. A sua obra, o seu legado, a sua presença. Há uma dimensão extraordinária de vida nesse museu e por isso ele é tão visitado. Gente de toda parte vem aqui à procura de Cora Coralina. Conhecer a Casa de Cora é reencontrar a poeta Cora Coralina, uma mulher brasileira que é a própria expressão viva da nossa cultura, da nossa civilização e dos nossos sentimentos. Deixo um grande exemplo de uma mulher que lutou e trabalhou. E trabalhou com êxito, o que é muito importante. Deixo os meus livros que aí estão para a posteridade. Deixo para os que me conheceram a minha palavra de otimismo, de esperança, mais do que de esperança, de certeza de que os tempos são ótimos e que o futuro será ainda melhor. de esperança, mais do que de esperança, e que o futuro será ainda melhor. E que o futuro será ainda melhor. Deixo para os que me conheceram a minha palavra de otimismo, de esperança, mais do que de esperança, e que o futuro será ainda melhor. Obrigado.